Olá, bem-vindos ao quadro. Vamos agora falar sobre operações na forma exponencial de números complexos. A grande vantagem de se utilizar a forma exponencial dos números complexos é que as operações podem ser feitas diretamente utilizando apenas as propriedades da função exponencial. Então, considere que nós temos dois números. Z₁ igual a ρ₁, que é o argumento de Z₁, vezes cosseno de θ₁ mais i vezes seno de θ₁, onde θ₁ é o argumento de Z₁, e Z₂ igual a ρ₂, que é o módulo de Z₂, vezes cosseno de θ₂, θ₂ é o argumento de Z₂, mais i vezes seno de θ₂. Reescrevendo Z₁ e Z₂ na forma exponencial, nós temos que Z₁ igual a ρ₁ vezes e elevado a i vezes θ₁, e Z₂ é igual a ρ₂ vezes z elevado a i vezes θ₂. Então, primeiro, vamos realizar a operação de multiplicação. Então, Z₁ vezes Z₂ é igual a ρ₁ vezes z elevado a i vezes θ₁, vezes ρ₂ vezes z elevado a i vezes θ₂. Isso pode ser escrito como ρ₁ vezes ρ₂. Na multiplicação da função exponencial, nós mantemos a base, ρ₂, que é a função exponencial, e somamos o expoente. Somando esses dois expoentes, nós teremos e elevado a i vezes θ₁ mais θ₂. Então, nós observamos diretamente que a multiplicação de Z₁ vezes Z₂ resulta em um número que tem como módulo a multiplicação de ρ₁ vezes ρ₂, e como argumento, a soma de θ₁ com θ₂. Então, agora vamos falar sobre a divisão. Então, nós temos que Z₁ sobre Z₂ é igual a ρ₁ vezes z elevado a i vezes θ₁, dividido por ρ₂ vezes z elevado a i vezes θ₂. Isso pode ser escrito como ρ₁ sobre ρ₂. E na divisão de funções exponenciais, nós mantemos a base, que é a função exponencial, e subtraímos o expoente do numerador pelo expoente do denominador. Então, isso fica i vezes θ₁ menos θ₂. Então, a gente observa que na divisão de números complexos, o módulo do número resultante é igual à divisão dos módulos, ρ₁ sobre ρ₂, e o argumento resultante é igual à diferença entre o argumento do numerador e o argumento do denominador. Finalmente, vamos falar sobre a potenciação na forma exponencial. Então, nós temos que Z₁ elevado a n, onde n é um número natural, vai ser igual a ρ₁ vezes z elevado a i vezes θ₁. Isso tudo elevado a n. Mas isso é igual a ρ₁ elevado a n. E essa parte da função exponencial elevada a n, basta multiplicar o n pelo expoente original. Então, isso dá e vezes i vezes n θ₁. Então, nós observamos que Z₁ elevado a n possui como módulo o módulo de Z₁ elevado a n e como argumento n vezes o argumento de Z₁. Então, nós vimos nessa aula que a forma exponencial dos números complexos facilita muito a realização dessas operações, uma vez que basta utilizar as propriedades da função exponencial para achar o resultado das operações complexas. É isso aí, pessoal. Um abraço.